da fiscalização financeira e orçamentária e da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante. Então a pauta é a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. ...da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas... A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. ...ofício da Secretaria de Estado e Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 5.952-2024. Ofício do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades deste órgão, referente ao primeiro trimestre de 2024. Ofício da MGS, encaminhando o relatório de resultados referente ao plano de negócios de exercício 2023. Segunda parte do ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei nº 780, 2019, primeiro turno, altera a Lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013, que concede e incentiva a projetos expositivos e a outras providências. Autor, deputado Colônio Henrique. Relator, deputado Zé Guilherme. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 780, 2019. O objetivo do projeto de lei em exame é alterar dispositivos da Lei nº 20.824, de 2013, que dispõe sobre incentivo fiscal a projetos esportivos. O intuito é atualizar a legislação que regula a política pública de esportes, de modo a promover o crescimento dos investimentos em projetos nessa área do Estado, tendo em vista o aumento da demanda, a importância do fomento à prática esportiva desse incentivo. Mantemos o nosso posicionamento, favorável à proposição, especialmente quanto ao texto apresentado por esta comissão e aprovado em primeiro turno. Os aprimoramentos propostos no incentivo fiscal ao esporte, certamente resultará em importantes benefícios sociais e econômicos, conforme apontado pela comissão de mérito, além de respeitar os parâmetros do CONFAS 141, de 2011. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 780, 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei 780, 2019. Altera. A Lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013, no que se refere à concessão de incentivo fiscal a projetos esportivos. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 317, 2023, segundo turno. Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, deputado Ludi Falcão. Relator, deputado João Magalhães. Indago ao relator se está em condição de proferir o relatório. Sim, senhor presidente. A palavra é o deputado João Magalhães. Aparecer para o segundo turno, projeto de lei 317, 2023. Deputado Ludi Falcão, o projeto de lei empírico insere o parágrafo 4º ao artigo 16 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma original e retorna este órgão colegiado para receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do rei de lei 317, 2023, no segundo turno, na forma original. É o relatório, senhor presidente. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Em cessa, a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas, os deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 2534, 2024, 1º turno, dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa e das outras providências. Autores, deputado João Magalhães e Zé Guilherme. Discussão e votação do parecer sobre as emendas, substitui apresentadas em plenário. Relatoria, deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente, estou em condições de emitir o meu parecer. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada. Parecer sobre o substitutivo nº 1 sobre as emendas nº 2 ao 11 ao projeto de lei nº 2.534, de 2024, apresentados em plenário. Comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Relatório, de autoria dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa e das outras providências. A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto apreciado pelas Comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinaram pela aprovação da matéria com a emenda de nº 1 apresentada pela primeira comissão. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição e estudo o projeto de lei nº 2.586, de 2024. Durante sua discussão em plenário, o projeto recebeu o substitutivo nº 1 e as emendas nº 2 ao 11, que vêm a esta comissão para dela receberem parecer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, as linhas C e D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em epígrafe estabelece os requisitos e as condições para que o Estado, suas autarquias e outros entes estaduais, cuja representação caiba à advocacia geral do Estado e devedores ou às partes adversas, realizem transação resolutiva de litígio relativa à cobrança de crédito da Fazenda Pública Estadual, de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa. O substitutivo nº 1 apresentado em plenário propõe acrescentar artigos à Lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, com o objetivo de dispor sobre a destinação de valores provenientes de multas ambientais e prever hipóteses de redução desses valores. O objetivo é destinar recursos para projetos na área do meio ambiente. As emendas nº 2 ao 10 pretendem alterar... 2 a 10 pretendem alterar dispositivos do projeto para assemelhá-los à Lei Federal nº 13.988, de 2020, que dispõe sobre a transação no âmbito da União. Consideramos convenientes as adequações propostas pelas emendas nº 1, 2, 4 e 7. Contudo, com relação às demais emendas, entendemos mais adequada a redação prevista no projeto por diversos motivos. Em alguns casos, o termo utilizado no projeto é mais apropriado. Em outros, o texto original, que segue o previsto no convênio ICMS nº 210, de 2023, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, com face que autoriza as unidades federais a instituir transação nos termos que especifica, há ainda situações que o dispositivo presente na proposição exame contém previsão de garantias para a fazenda pública e corresponde a um aperfeiçoamento da legislação relativa à transação. Por sua vez, a emenda nº 11 direciona parte dos honorários advocatícios para os servidores administrativos da Advocacia Geral do Estado. Por se tratar de matéria relacionada à remuneração dos servidores, a medida pretendida incorre em vício de iniciativa. A partir da análise do substitutivo e das emendas apresentadas em plenário, entendemos como oportuna a apresentação de novo substitutivo para incorporar o substitutivo nº 1 em emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça e com a qual já havíamos acordado quando a análise do projeto em primeiro turno. Conclusão, Sr. Presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.534, de 2024, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido e pela rejeição das emendas nº 3, 5, 6, 8 a 11, apresentadas em plenário. Com a aprovação do substitutivo nº 2, ficam prejudicados o substitutivo nº 1 e as emendas nº 1, números 1, 2, 4 e 7. Em discussão, parecer. Em discussão, presidente. Para discutir, deputado Cristiano. Presidente, eu queria solicitar, se for possível, se eu suspender a reunião por alguns minutos. Está suspensa a reunião. Eu tenho dúvidas com relação a algumas emendas que foram apresentadas, por causa do impacto que elas podem significar. Até mesmo no sentido do que disciplina as condutas, procedimentos, atos, do ponto de vista ambiental, porque tem questões tributárias que estão relacionadas, me parece, às sanções, multas ambientais. Se não me engano, o substitutivo nº 1, a emenda nº 1. Se não tiver consultoria, pode me esclarecer melhor. E também a rejeição da emenda que nós apresentamos com relação à questão dos servidores. Eu queria aqui, rapidamente, só para consideração dos colegas, explicar qual foi a fundamentação da emenda que nós apresentamos. Os litígios tributários são resolvidos administrativamente e não judicialmente. Então, não faz sentido que os honorários que arrecadam com esses procedimentos sejam revertidos integralmente ao judiciário. Conforme o estudo da SAGE, 75,4% das procuradorias já realizam rateio com esses servidores, refletindo uma prática consolidada e, na nossa opinião, justa. Essa emenda, presidente, é uma forma de valorizar servidores da Advocacia Geral do Estado que estão atuando nessa fase da resolução administrativa que se mostra uma abordagem eficiente e, muitas vezes, capaz de resolver a questão sem a necessidade da intervenção judicial. Então, foi baseado nesses argumentos e com referência o que já vem sendo praticado em outras procuradorias, que nós entendemos razoável que no Estado de Minas Gerais a gente pudesse aqui também ter essa mesma tratativa. Então, eu queria me posicionar, contrário ao parecer do relator, no sentido do que eu pude expor aqui para os novos colegas. Sim. Deputado Cristiano, e fruto da nossa conversa, a gente vai ampliar esse debate, nós vamos fazer uma discussão profunda para a gente chegar a um comum acordo sobre esse assunto. Está bom? Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado com voto contrário o deputado Cristiano. Projeto de lei 554-2023, primeiro turno, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Zé Guilherme. Sobre a mesa, requerimento. O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 54-2023, de autoria do deputado Charles Santos, que altera a lei 673, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária dos Estados Unidos, requer de você lembrar, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, para que informe a esta Casa se o benefício proposto pelo projeto já estaria abarcado, mesmo parcialmente, pelo benefício previsto, parágrafo 20 do artigo 12, lei 6.763, de 1975, regulamentado pela isenção disposta no item 157, anexo 10, regulamento do ICMS. E, caso não esteja, se haveria impacto orçamentário financeiro decorrente da proposição e a qual o seu montante estimar, nos termos da disposição do artigo 14, da Lei Cumprimentar Federal, 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 113, do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, bem como se há convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permanecem com 50 e está aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 1380, 2023, primeiro turno, institui o estímulo à disponibilização de pranchas de comunicação em estabelecimento de Estado com o objetivo de promover a inclusão e facilitar a comunicação de pessoas com transtornos do aspecto autista TEA. Autora, deputada Maria Clara Marra, relator, deputado Zé Guilherme. A proposição e análise tem o objetivo de instituir o programa de estímulo à disponibilização de pranchas de comunicação em estabelecimentos comerciais e de serviços de Estado com o objetivo de promover a inclusão e o acolhimento de pessoas com transtornos do aspecto autista TEA em ambientes públicos e privados. O projeto prevê a possibilidade de concessão de incentivos fiscais às empresas que aderirem voluntariamente ao programa e que disponibilizarem pranchas de comunicação em seu estabelecimento. De acordo com a autora, a disponibilização desse tipo de equipamento não apenas beneficia as pessoas com TEA, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e sensível às necessidades individuais de cada cidadão. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que considera a comunicação como uma das formas de acessibilidade e deve ser garantida às pessoas com deficiência. Apesar de inovar no ordenamento jurídico, a proposição da matéria deve ser regulamentada pelo Poder Executivo, uma vez que cuida de definições de natureza administrativa e, portanto, não pode ser iniciativa pela via parlamentar. Para sanar tal vício, propôs o Substitutivo nº 1, que acrescenta dispositivo da Política Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, qual seja a Lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que, na forma original, o projeto de lei poderia trazer ônus aos cofres públicos, visto que previa a possibilidade de concessão de incentivos fiscais ou benefícios às empresas que adeririam ao programa, o que representaria a renúncia de receita do Estado. No entanto, tal problema foi prontamente preparado pelo Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituições e Justiça, que inseriu a Lei 13.799, de 2000, diretriz de incentivo à disponibilização de pranchas de comunicação em estabelecimentos públicos e privados, considerarmos oportuna a apresentação da emenda nº 1 para esclarecer que a alteração proposta pela Comissão de Constituições e Justiça não concede a incentivos fiscais ou renúncia da receita. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1380, de 2023, em primeiro turno, na forma no Substitutivo nº 1, com a emenda nº 1 a ser apresentada. Substitua-se o inciso 9, acrescentado ao artigo 2 da Lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, pelo artigo 1, no Substitutivo nº 1, ao termo incentivo pelo termo estímulo. Em discussão, aparecer. Em certa discussão, em votação, aparecer. Os deputados com a própria presença com os contos. Está aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião e termino a laboratura data e em céus trabalhos. Obrigado.